Minha amiga secreta é uma menina. Uma menina! Ih, olha lá a Helena, já! Uma! Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente tá aqui pra fazer um vídeo bem diferente e que é o amigo secreto da nossa família, da minha família, da família do Júlio, enfim... Tio, tia da parte da minha família, no caso. Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal se vocês quiserem acompanhar essas loucuras aí. Então, gente, agora todo mundo vai fazer o molo e eu vou mostrar a todo mundo. Tem meu pai, a Laurinha, oi! O Dino Castilho, a Dino Andressa e a Maria Alice. Dá oi, Maria Alice! Oi! O Arthur, o Ti, o tio Neto, a Helena e a tia Helga! Então, gente... É, e eu também aqui, ó! Então, agora vamos lá! Eu escolho quem vai votar, e quem vai para a câmera. Quem vai? E quem vai para a câmera. Quem vai para a câmera, e quem vai para a câmera? Ooooooo! Eu vou dizer que eu peguei um homem. Opa! É eu! E faz parte da minha família. Opa! É um dos três homens da minha vida! Opa! É o Arthur! É o Arthur! É o Tiago! Ele me tornou mãe! É o Arthur! É o Arthur! É o Arthur! É um de nós dois! É um dos dois! Ai, ai, ai! Super animado! É o Neto! É um dos dois ainda! Deixa eu pensar que é mais! Ai, é o meu pimpolinho! Aeeeee! Abre aí! Abre, velho! Para mostrar! Tem que abrir! Epa! E um calção! Um calção! E uma bola! Aeeeee! Aeeeee! Uma dica! É uma menina! Opa! A cara da Laura! Olha a cara! É o meu! É o meu! Será você? É o meu! É o meu! É o meu! Será você? É a Maria Alice? Ou será que é Helena? Ou será a amiga? É o meu! É a menina! Vou dar uma dica que nem a dica de ele! Tô usando o laço! Tá usando o laço! Ai, caramba! Oi, menina! O laço é grande e tem bolinhas! Eu já sabia! Ai, dá um abraço, dá um abraço! Aaaaaaah! Que isso é isso! Vem aqui, Riquinha, para a sua mamãe! Aê! Eu quero, hein! O que que é isso? O que que é isso? Olha aqui, Laura! O que que é isso? O que que é isso? Bala da Pops! O que que é isso? Aaaaaaah! Perfume! 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 Dá um abraço no primo! Obrigada! Obrigada! Vamos cheirar, vamos ver se é bom o cheiro, vamos! Eu quero passar! Quer passar? Então vamos lá! Uau! Obrigada! Aaaaaaah! Obrigada! Minha amiga secreta é uma menina! Iiiiih! Uma menina! Iiiih! Iiiih! criança! Opa! Então, tem a mamãe, a tia Elga, a tia André, a tia Elga, a tia Elga e a avó! Tem quatro piscinas! Faz parte da minha família! Opa! Aaaaaah! Não é a tia Elga, então! Não é a tia Elga? Ela é a minha segunda mãe! Aaaaaah! Opa! Aaaaaah! 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 Vem aqui, Maria Alice, pra você, vai, com a Dinga! Olha! Ai, que delícia! Olha! Meu chocolate! Tá muito! É, tá muito! É, tá bom! Aaaaaah! Não podia chupar! A gente derreteu! É calda! Ai, que delícia! Um creme de baunilha real! Hum! E um sabonete! Hum! Obrigada! Hum! Linda, linda! Hum! Obrigada, meu amor! Deixa eu lembrar que eu peguei! What?! Oh, meu Deus! Alô! É velha! Eu acho... Quem que eu peguei? Quem que eu peguei? A louca! Pronto! Deixa eu adiantar por rosa! Se alguém ia dois presentes! Não, eu sei que eu peguei! Que eu tô confundindo com a Maria Alice! Calma! É... Então, a minha amiga secreta é mulher! Opa! Dona Bela! Dona Bela! Dona Bela! Dona Bela! Ei, ei! Ela tirou a Jessica, então! É uma pessoa muito importante pra todo mundo! Ih! É a garbota! 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 Eu sou péssima pra dica, né? É a garbota! É mais ou menos! Mais ou menos! Mais ou menos! Mais ou menos! Fala na segunda! Fala no Fabi! Obrigada, minha amiga! O que é? O que é? Nossa! De amiga secreta era exigente também. É, você viu só, eu exigi que eu queria um... Mas olha que lindo! Lindo! Tá azul a diária! Tá azul! Se não der certo o tamanho, pode trocar. Vou começar a falar e já vou começar a chorar. Todos são muito importantes pra mim como avó. Como mãe. Mas essa pessoa faz muito, muito sempre por mim. Essa pessoa sempre tá do meu lado. Dizem que... Todo mundo diz assim... Nossa, mas elas são tão parecidas! Eita, mulher! É a 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 mulher que eu sou parecida! Eu tenho que chegar com a nada! Peraí, peraí! Obrigada! É você, meu amor! Muito obrigada! Todo mundo é importante! Mas você sempre do meu lado! Sempre! Deixa eu ver! Se não gostar, nós estamos trocando! Capaz! O meu amigo secreto! O meu amigo secreto! É um homem! É o Thiago! É o Thiago! É o Thiago! Calma! Quem gosta de doce ali? O pai também gosta de doce! Opa! Vamos lá! O meu amigo secreto! O meu amigo secreto! Gosta de Marshmello! Thiago! 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 Tá bom? Só esse para você, meu amor? Eu acho que tem mais um! Esse que está pesado é do Thiago! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! É Marshmello de novo? Não! É muito melhor que Marshmello! Um, dois, três e... Uau! Uma cesta cheia de chocolate, meu amor! E o Thiago é meu afilhado! Olha que legal, né, amor? Que lindo! O meu amigo secreto é uma menina! Meu Deus do céu! Espera aí! Quem que ficou? Se deu mal! Se deu mal! Se deu mal! Se deu mal! É a Maria Alice! É a Maria Alice! Não! E essa pessoa é o caçula da família! Ahhh! Maria Alice! Maria Alice! Maria Alice! Ai, que amor, o amor vai embora. Olha! Ai, que delícia! Tem um gatinho! Cheiro, cheiro, é bom, cheiro, cheiro. Quer passar? Ai, que gostosa! Nossa, muito cheiro! Leve a bolatinha pra você. Que gostoso! Vamos contar quem tem a tua amiga secreta? É mulher! É mulher! É mulher! Helena! A Maria Alice disse que ama muito essa amiga secreta. É Helena! Que brincou hoje de mamãe dela. Helena! Tem doce de girafa. Um copo do quê, Helena? Rapunzel! Meu Deus, quanta coisa! Uma maquiagem da coranguinha. Disseram que ela gosta de maquiagem. E o que mais? Um batom de brilho! Gostou desse seu kit? Ai, que lindo! Que lindo! Achei com você! Falei com você! Aaaah! Meu amigo secreta é muito legal! Sempre brinca comigo! É o papai! Brinca com você? Opa! Já pinti o meu cabelo! Opa! Opa! Olha o meu! O meus amigos são um dos meus dinos! São um dos dinos! Um dos dinos! O meu amigo secreto é a minha segunda mamãe. Mamãe, 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 que linda, princesa. Ó, entregue o presente pra Tira. Pega por baixo. Tá pesado? O que será que é? Falou sujo aí. Tá pesado. Opa! Cerveja. Calma, tem mais. É uma caixa de trufa. Delícia! Obrigada, minha linda. Dá um abraço pra Tita. Eu achei que era eu. Adorei. Agora, Júlio, vai ter que escolher outro pra começar de novo. Ah, é verdade. Acho que já foi. O Júlio, pronto. É o menino. Meu amigo secreto é o menino. Áe! É Rarely. Gosto de futebol. É o Alfredo? É o Alfredo. É, é o. Adoro uma cerveja. Pode ser o vô Ou o castilho É, o tio Neto não é muito Do futebol e nem da cerveja O neto eu acho que era o presente da Andressa A Andressa tá meio perdida Tá faltando o seu cerveja Meu amigo secreto Veio de uma tribo indígena Oi? Por que só? Quase lá Olha o Júlio Rapaz Vai tirando aí pra fazer vontade do pessoal Olha Caramba, seu presente tá na Rick Valeu, Júlio Obrigadão Tem mais, são São oito garrafas Meu Deus, oito Caramba Tem várias Arrasaram Aquela boleta russa ali que é aquela barata e uma bala na ponte Opa Uma menos, Maria Alice Não, só Bom, meu amigo secreto é um homem Acabou as mulheres mesmo? Acabou Torce pro Atlético Paranaense Opa 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 O neto não gosta de futebol, mas O Atlético falou É, também é estiloso É, também é estiloso É o neto Então, o pessoal já acertou Falhou demais Verdunção O que eu vou falar? E aí o… me… o… Fica a dica, barba, agora Ah, shampoo de barba, que chique Tá fechadinho Vamos mostrar aqui não, vai quebrar o dente É o shampoo de barba E condicionador de barba Bom, meu amigo secreto é um homem Ah, só pode ser agora Tá os dois aqui, só esperando Meu amigo secreto é torce pro Atlético Atlético Mineiro e Atlético Paranaense Meu amigo secreto gosta de cerveja É os dois, pronto Os dois, levanta os dois Eles tem em comum A minha irmã, Jéssica Eles são casados com uma onça Eles tem que aturar O meu amigo secreto tem que aturar uma gaivota Mas mais do que tudo O meu amigo secreto Ele é muito importante na minha vida Desde o início Porque ele é uma É uma pessoa que fez eu ter isso aqui Vai chorar? É a família É uma pessoa que eu não tenho palavras pra dizer O quanto agradecido eu sou Porque a minha mãe me fez Me criou até uma certa idade Mas quem me deu a família Por completa foi ele Obrigado 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 Lica me ajude Lica Vai lá Lica Pelo amor de Deus Lica Puxa Lica Puxa Lica Puxa Lica Puxa Lica É uma cueca É uma cueca Que bonita Olha que linda Um dia O neto levou a minha filha Pra Brasília E lá Eu acho melhor Caralho O culpado fui eu Viu só? Ele que deu a família E você fez a família aumentar Aê Pessoal Espero que vocês tenham gostado Se divertido assim como a gente Muito obrigada por assistir o vídeo E foi isso gente É um vídeo aqui da nossa família A gente é assim mesmo Todo mundo bem normal Né Helena Ele era passando gloss pela milésima vez Assando a boca Sem camada de gloss Sem camada de gloss Ponte o Arthur Experimentando a bermuda Já lá Eu abri meu presente Só tem papel Meu presente só tem papel Vitinha Ah tá aqui ó Chama pro papai Vou pro viking aqui ó O Dito comendo o chocolate da Dito Tá tudo uma maravilha E a cerveja A cerveja gente Sorlente Vamos tomar cervejinha Sorlente Bora Vamos tomar cerveja Beijo pessoal Tchau até o próximo Feliz Natal Tchau 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 Tchau